Mais um dia com o canal aqui, o canal do Best Gamer na área Vamos seguindo aqui para mais uma aventura com o Best Gamer Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha E bem-vindo a mais um vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos e vamos lá Aqui é a parte 2 do vídeo da fazenda Que eu já estou fazendo aqui, é no mesmo dia, mas como se fosse em outro dia Bora subir Ih, secou tudo galera, ó Secou tudo Olha o 360 Será que nós descemos lá ou qual? Acho que eu vou descer lá Bora descer lá, como é que faz para eu descer aqui agora? Eita bacana Agora lascou Bora descer Bora lá galera, filmar de perto Onde é que era uma lagoa que nós banhava Bora filmar lá de perto Nós banhava aqui Nós banhava aqui, aqui secou Cuidado para mim não cair aqui, velho Ah, cheguei Olha aí Sai daqui borboleta, sai daqui borboleta Olha aí, velho, eu estou no abismo Estou no meio do nada aqui Vou entrar aqui agora e subir ali Vou mostrar ali A A casa A cabana que meus primos fez ali Não sei se eu passo por aqui ou por aqui Vou passar por aqui Vamos lá Vou dar uma pausa no vídeo aqui Para não ficar muito grande Chegando aqui galera Aqui é o rio que está cheio ainda Aqui está cheio de água ainda O rio não O corguinho aqui E aqui É a cabana Onde Eles fizeram aí Essa cabana aí Top demais Nossa, estou fazendo a cabana uma vez Mas não deu muito certo Aí agora Tem essa cabana aí Então vou encerrar o vídeo Quando chegar lá Beleza Aqui É a aguinha que tem aqui E aqui é a cabana Então é isso galera Valeu Vai se inscrever no canal Compartilha com os três amigos Para nós subir a meta de um carro E é isso aí Valeu Falou E até a próxima Tchau